E aí galera, filha de gato Tabira, parede de bestição aqui ó, do amigo Grilo aqui de Tabira, pedido aí de 10 mil reais ó, bem pareadinho ó, bestição aí, show de bola tá vendo? Esses aqui é dois nelorão ó, bem mansinho, pedido aqui de 12 mil, tá, eu volto aqui pra vocês verem, curta, compartilha, deixa o joinha, aí ó, nelorão bonito, 12 mil reais a pedida aqui, esses bichos. Ali tá os outros, tá tudo andando só aqui, só tô parecendo nelorão aqui, que eu não sei o valor, e mansinha também, tá meio espantado. É isso aí, curta, compartilha, deixa o joinha e se inscreve no canal.